Bom pessoal, aqui está as murcianas, são as cabras pretas e as pardas. Esse é um lote que está em ordem e agora vão ser apartados para cada um comer no seu curral porque vão ficar com um reprodutor. E agora vocês vão ver aí o manejo que o Zé organizou aí como é fácil. Separando as pretas das vermelhas. Rotina diária, só repetição pessoal, está vendo? Uma pessoa só separa. Agora essas aqui vão seguir para um curral. E essas murcianas vão seguir para outro curral. Esse aqui é o lote que está em ordem, agora são 11 horas. Estão recebendo palma. Seis da manhã foram soltos para comer alguma fibra no campo. E agora vão entrar para comer palma. Pode soltar, Zé. Essa aqui é uma caoba, não é uma parda não. Está certo? Vocês estão vendo ela mais vermelha. Sim. Está certo. Não, tranquilo, aqui o pessoal já viu. Vou cortar aqui para não ficar comprido. E daqui a pouco eu continuo o vídeo. Pronto pessoal. Bora. A murciana segue para aquele curral ali. Aqui é o curral das pardas. E a murciana vai ter que entrar ali agora. Caminho todas para ali. Essa pardinha está machucada. Ela ficou. Pronto. Abre ali, Gustavo. Vem, Raul. Abre aí, Henrique. Abre aí. Pode abrir. Pronto. E as pardas agora vêm para cá. Pode abrir. Deixa aquela porteira lá, Henrique. Está vendo? E a cocheira já está pronta com palma. Elas vão chegando agora. Já vão. Vão receber palma e um concentrado. E é esse o manejo das cabras em ordem no segundo semestre. Pela manhã vão para o campo para comer fibra. E 11 horas são trancados. Cabrita apartado. E vem e recebe palma. E agora ele vai colocar o concentrado, que é torta de algodão. Como a gente chama aqui. É o resto do esmagamento do caroço do algodão. Para a extração do óleo. É uma fonte de proteína e fibra. Pronto, pessoal. E aí agora é a torta de algodão. Está vendo? Ela recebe aí. Esse lote aqui está recebendo 100 gramas por cabeça. E essas que estão marcadas, como vocês estão vendo aí no chifre. São as que estão no pico de lactação. Quando é de manhã, antes da ordem, recebe mais outra quantidade. De leite. Está vendo? Essa cena aqui eu já filmei. Estou refilmando para vocês o manejo completo. Da parte ao fornecimento de ração. Essa palma foi colocada pelo vagão forrageiro. Essa cocheira é nova. A gente mudou do sistema de cocheira. E adaptou agora para o vagão. Facilitou e acelerou o processo. O vagão abastece aqui por fora. Passa, vai abastecendo a cocheira e vai embora. É palma com núcleo mineral. E esse concentrado a gente está preferindo dar por fora. Mas pode ser batido no vagão também. Mas a gente prefere dar, fornecer aqui, dessa forma que está fazendo. E olha como elas gostam aí. A ordem a gente só faz uma pela manhã e encerra o manejo. Agora são 11 horas da manhã. Encerrou o manejo das caras de leite hoje. Esse trato sempre terminava no fim da tarde. Quando era praticamente tudo manual. Com o uso do vagão a gente acelerou bastante o processo. E o vagão atende as cabras e as vacas. O vagão, quem quiser olhar, tem outros vídeos aí no YouTube. No canal da Carnaúba, mostrando e trabalhando. Como elas gostam da palma e como gostam do farelo também. Essa aqui foi a campeã da exposição do Taperuá. Com 4 kg de leite. Leite forte e gordo para fazer o queijo. Além de render mais. Dar queijo com mais sabor. Queijo mais encorpado. Lá na frente é as murcianas. Está vendo? Vou adiantar aqui para vocês verem. Ficam separadas agora as duas raças. Cada uma com seu reprodutor. Para não desperdiçar. Está vendo? Aqui é o lote das murcianas. Lote que está em ordem, né? Aí tem o resto das cabras solteiras. Das nuvilhas. Que ficam em outro cercado. Todas a campo. Não precisam comer concentrado nem palma. Porque são muito rústicas. Só vem para a cocheira quem está em ordem. E quem está sendo... Quem está produzindo leite. As demais ficam todas soltas. Esse aqui é o lote de cabra parida. Em ordem. O lote das solteiras, como a gente chama. E das nuvilhas. Todas soltas na serra ainda. Está bom? Valeu aí. Ai, eu vou fazer isso. Tá bom. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí